Iniciando a comparação, o ASUS Zenfone Zoom S é um smartphone 4G Dual Chip com 15,3 cm de altura, 7,6 cm de largura e menos de 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Moto G6 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Zenfone Zoom S tem tela de 5,5 polegadas Full HD e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do G6 Plus, temos display Max Vision de 5,9 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais multifunção e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do Zenfone Zoom S, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G6 Plus traz somente a câmera principal dupla de 12 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Zenfone Zoom S chega de fábrica com o sistema Android 6.0 e processador Octa-Core junto com 3 ou 4 GB de memória RAM. Já o G6 Plus vem com Android 8.0 puro e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000 com Boost Master, o Zenfone Zoom S tem armazenamento de 32 ou 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB em slot híbrido. Do outro lado, o G6 Plus conta com bateria 3.200 com Turbo Power e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Zenfone Zoom S são a possibilidade de recarregar outros aparelhos e o Zoom Óptico Real de 2,3 vezes. E os destaques finais do G6 Plus são a TV Digital HD e a capinha de proteção que já vem na embalagem. Legal, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.